Música Meu coração, olha quem chegou chegando com mais o NatSense, gente Ai, vou falar, tô cansada Tá calor, gente, eu tô suando, tá quente aqui no Rio de Janeiro, está muito quente Mas seja muito bem-vindos aqui no meu canal E você que tá aqui pela primeira vez, meu amor, seja muito bem-vindo Você está no canal da NatSense Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês 6 óleos finalizadores, gente, que eu amo de paixão Muito, tem óleo caro, tem óleo barato, fácil de achar, difícil de achar Tem pra todos os gostos Então assim, já deixa o seu like aqui pra mim, começa esse vídeo deixando o seu gostei Senta esse dedo aí, meu amor E é claro, se inscreva no canal, clica em inscrever-se debaixo do vídeo Ativa o sino de vaca pra tu não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, tá bom? Gente, peraí, olha Eu preciso fazer isso Gente, tá muito quente Dá não Dá não Vamos prender os cabelos Vai fazer esse vídeo com o cabelo preso Eu vou prender agora aqui com você Gente, tá suado Você não é de Deus Não é de Deus não Vamos lá, vamos lá, vamos prender isso aqui Pelo menos aqui na frente Vai ficar assim mesmo o vídeo Tornei aí Isso, agora Tá melhorzinho Vamos lá, gente Tá muito quente Eu vou começar com os olhos aqui Alguns tem resenha no canal Outros não Porque que no canal quase não tem, né? Resenha de olhos finalizadores e livinho É muito difícil a gente trazer Porque é tanto lançamento de máscara, gente Que a gente fica assim É complicado O bolso não aguenta, né? A gente não ganha produto ainda não A gente não é aquela blogueira que fica chegando caixas de correspondência Não, meu amor A gente compra com o dinheiro Tá bom? Então vamos lá Eu vou começar com um óleo que eu amo de paixão Ele é um óleo que serve pro cabelo e pro corpo também Pra face Que é o óleo cálice da Inoar, gente Olha só Esse óleo aqui Ele é muito Eu acho ele assim Eu considero ele um óleo caro Mas ele é um óleo muito bem Ele é um óleo que vem aí sete óleos vegetais na sua composição Óleo de argã, óleo de mirra, jasmin Se eu não me engano São esses que eu lembro mais ou menos E esse óleo aqui Ele tem um cheiro mega maravilhoso É um cheiro, gente Dos deuses E eu vou dizer uma coisa Esse aqui tem um poder muito grande Uma gota dele Você pode passar no seu cabelo Se você passar três gotas além Você já pesou o teu cabelo Quem tem um cabelo fino como o meu Vai saber do que eu tô falando Se já usou esse óleo aqui Ele pesa com facilidade Mas é um óleo que vale cada centavo Eu peguei nele cinquenta e poucos reais Se eu não me engano Sabe, ele tem um cheiro bem doce Bem doce Parece um perfume A embalagem dele é super luxuosa Realmente é muito linda, gente E vale a pena, né Vale cada centavo Eu gosto de passar ele assim, ó Pra tirar a maquiagem O primeiro excesso É muito, muito, muito bom E rende horrores O segundo óleo que eu quero mostrar pra vocês Eu vou colocar a fotinha aqui Porque eu não tenho mais ele Eu comprei a primeira vez Esse óleo da Pantene No site da Ikezaki Porque eu nunca achei esse óleo Por onde eu moro, gente Nunca achei esse óleo finalizador E aí eu comprei pelo site da Ikezaki Pra testar Pra ver se era bom E gente, que óleo maravilhoso Pantene Porque não mostra isso com mais facilidade pra gente Esse óleo, gente Ele é muito bom Ele é leve Ele é suave Ele tira o frizz do cabelo Sabe? Dá vontade de você ficar passando ele o dia todo A composição é tipo a Tene, gente Tem vitamina ProV É isso aí que não tem mistério no óleo Não tem mesmo Mas é aquele basicão Que, pô, vale Vale muito, muito A pena O terceiro óleo que eu quero mostrar pra vocês É um óleo também Que, assim, é considerado um pouco caro Mas ele é ainda mais barato Que o Cálice da Inoar É esse daqui Morte Súbita Eu comprei perto aqui De uma loja Na Baixada mesmo Nova Iguaçu Foi no Shopping da Multidão Esse óleo aqui Ele é A máscara O shampoo O spray Tudo junto Gente, esse óleo Ele é maravilhoso Ele serve pro cabelo Ele serve também pra você tirar a maquiagem Aquele excesso Que vale super a pena Eu gosto muito dele Só uma coisa que eu não gosto É a tampa dele Olha Ele é aquele tipo de óleo Igual o Cálice Pesa com a maior facilidade E, cara Se eu botar uma tampinha dessa Já era pro meu cabelo Eu tenho que fazer assim, ó Ó Assim Descer E assim Deixa eu ver Ó, deu pra ver? E mais duas vezes só Porque senão Cara, acaba Acaba com o efeito do cabelo Eles são muito potentes Nath, esses tipos de óleo são ruins? Gente, não é ruim Esses tipos de óleo são bons Mas o que acontece Tem que saber usar Se você não souber usar Você vai falar que o óleo é ruim Que não vale a pena Não Você tem que saber usar pro seu tipo de cabelo Um, dois, três Ah, tá O quarto óleo que eu vou mostrar É esse aqui Que eu também não tenho mais Mas eu usei muito, muito O óleo Extraordinário Da Elceb Gente, que que é isso? A única coisa que eu não gostava Nesse óleo Era o cheiro Parecia um cheiro de cuspe Literalmente Saliva Ai, gente Vocês vão entender Aquele cheiro que ninguém gosta Exatamente o cheiro Que tinha esse óleo Mas fora isso Passava, né O cheiro não ficava E ficava um brilho incrível O cabelo fica maravilhoso Gente, é coisa de louco Vale muito, muito a pena Eu amo esse óleo Esse já é mais fácil De achar que o Pantene Você consegue achar Na Pacheco Alguma drogaria Mas o Pantene É pior de achar E o quinto óleo É esse daqui, gente Da Sage Né Esse óleo complexo Ele contém Argan E macadame Na sua composição Ele tem um cheirinho Muito gostoso Gente, ele é um óleo Que deixa o cabelo Muito brilhoso Ele dá uma sedosidade Muito bacana Se eu não me engano Tem resenha dele Aqui no canal Se tiver O que tiver resenha aqui A Nath Vai botar pra vocês Tá, meu bem Tem resenha dele Sim Aqui no canal É um óleo maravilhoso Ele tem um cheiro Doce, doce, doce Doce Toda a vida Parece que é um perfume Mas é muito, muito bom Vale realmente Cada centavinho Eu vou deixar o link De todas as informações Pra você E o último óleo Que eu quero mostrar pra vocês É esse daqui Eu comprei ele No Black Friday Tá Paguei 13 reais Comprei na Beleza na Web Que é o óleo Liso Mágico Gente, olha esse óleo aqui Deixa eu Ele tá com a tampinha assim Porque vê o durex Aí fica cagado o negócio Ai que raiva Mas Esse óleo aqui Liso Mágico Ele tem o mesmo cheiro Que o spray Liso Mágico Que toda a linha É o mesmo cheiro Ele promete ser um óleo disciplinante E também Dá uma selagem imediata E um brilho 3D Ele vem com óleo De amaranto Gente Isso aqui É muito bom A primeira vez Que eu usei ele Que eu passei no meu cabelo Meu esposo Nossa Passa perfume no cabelo Mas não era perfume Era o cheiro do óleo Que fica no cabelo E vai exalando Por onde você passar Gente É uma lindeza Vale cada centavo Realmente É muito Muito bom Esses são meus olhos Hum Delícia Que eu gosto mais Assim Eu preciso investir Mais em olhos Testar Finalizadores novos Eu não tenho investido Muito nessa área Então pra mim Trazer resenha Pra vocês Eu preciso comprar Coisas novas Gente Mas o bolso não ajuda Não Dá não E sabe Aí as pessoas Entram no canal Não dá o like Aí já não ajuda ainda Então vamos lá Meu amor Espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Gente Eu vou terminar ele agora Porque ó Tô colante Tô colante Se eu grudar aqui na parede Eu fico Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aqui pra mim Tá bom Ó Beijo lindo nesse teu coração E como eu sempre falo Hoje eu tô com vontade De dizer isso pra vocês Tá Esse canal só existe Porque você tá aqui Porque você faz parte Se você gosta ou não Mas você vem aqui me ver É muito bom Tá E eu vou terminar com uma frase Que Eu amo muito Porque eu tenho aprendido A viver mais A viver bem E essa frase Ela tem me definido muito Cada pessoa que eu olho Cada pessoa que eu vejo Que hoje faz parte da minha vida E você é uma pessoa dessa Você faz parte da minha história Sabe Eu não sou nada Eu não seria nada Se você não estivesse aqui E eu preciso dizer essa frase Que eu amo de paixão Obrigada por você existir Tá bom Beijo Fui